Pessoal, eu vou falar de duas iniciativas de governo se intrometendo em criptomoedas, no Luxemburgo e no Irã. Essas notícias foram sugeridas pelo torcedor do Figueirense e pelo Eder Sena. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Então vamos lá. A primeira notícia é essa daqui. Isso é uma coisa revolucionária, realmente. O Banco Europeu de Investimento, que é baseado em Luxemburgo, é uma base financeira da União Europeia, vai emitir um título de dois anos na blockchain da Ethereum. Olha que coisa. Eu já venho falando para vocês há algum tempo que essa forma de você emitir ações e coisa e tal é uma grande novidade e que o Smart Contract permite que você faça um monte de coisa. todas as atividades financeiras, a gente vem acompanhando a evolução da DeFi. É uma coisa realmente impressionante isso. Uma coisa revolucionária. Aliás, vai ter um vídeo sobre isso. Não sobre DeFi especificamente, mas sobre algumas outras iniciativas como Helium e Kia. Lá no Visão Libertária, hoje mais tarde, vai estar muito bom esse vídeo. E não percam. Mas enfim, você pode muito facilmente emitir ações para a sua empresa, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu queira abrir o capital do Visão Libertária, eu posso emitir uma moeda na plataforma da Ethereum. É uma coisa simples de fazer. Essa moeda, então, pode ser comercializada como se fosse ação da empresa. É o que muita gente tem feito. É o futuro das finanças descentralizadas. E a grande novidade aqui é justamente um banco estatal entrando desta forma. Ou seja, um banco estatal emitindo títulos do Tesouro, títulos de investimento da União Europeia na blockchain da Ethereum. Não é à toa que a Ethereum deu uma subida aqui e atingiu o seu novo máximo histórico. É realmente impressionante isso. Eles chegaram a fazer um bonde em abril de 2019, mas é uma experiência. Agora, eles estão fazendo essa emissão novamente e realmente é uma coisa impressionante. Um título de tesouro da União Europeia no Ethereum. Agora, isso pode parecer uma coisa muito bacana e coisa e tal, mas eu tenho ressalvas a isso daí. Porque, como eu disse, a tecnologia das criptomoedas é intrinsecamente anti-Estado. Não é uma coisa positiva para o Estado. O que a gente está vendo é o Estado tentando se apoderar desse tipo de coisa, abrindo espaço para essas criptomoedas, ao passo que faz regulamentação que exige um monte de coisa. Então, eventualmente, para você comprar essa moeda, você vai ter que comprar esse título do Tesouro, você vai ter que provar a origem das suas criptomoedas. E dessa forma, você consegue fazer uma ligação e evitar que pessoas usem criptomoedas de forma indevida. Ou seja, a expectativa do governo é sempre essa, que ele possa dar essa oportunidade para as criptomoedas, mas só para as criptomoedas legalizadas, de forma que aí ele pode saber quem está transacionando com quem, que nodo pertence a que pessoa. Porque, lembra, a grande dificuldade do governo é essa. Na rede do Bitcoin, por exemplo, na rede do Ethereum também é assim, todas as transações são públicas. Você sabe quem mandou dinheiro de quem, quanto dinheiro para quem. A única questão é que você não tem o nome da pessoa, você tem só o endereço, aquela carteira. Se o governo tiver a ligação do número da carteira com a pessoa, ele faz tudo o que ele sempre quis. Ele sabe quem é a pessoa, ele pode cobrar imposto, ele pode correr atrás, pode ameaçar fisicamente de sequestrar a pessoa. Enfim, se ele souber a ligação da carteira com a pessoa, ele consegue fazer tudo. E é isso que esses governos estão querendo fazer. Eles abrem esse espaço e exigem regulamentação de volta. Isso é inefetivo. Eles ainda não perceberam o grau do problema que eles têm. Veja esse outro caso aqui, que é do Irã. O Irã autoriza o uso de criptomoedas para pagar importações. O Irã está sofrendo um bloqueio internacional, então ele tem uma certa dificuldade em comprar e vender coisas. O governo de lá resolveu aceitar que pagamentos de exportações, de importações, pessoas que estão comprando coisas de fora para o Irã, pode ser feito em Bitcoin. Para eles, isso é um... olha que bacana, ótimo. Só que o detalhe todo é moedas officially mined, ou seja, minadas oficialmente. O que quer dizer isso? O governo do Irã permite que as pessoas minem Bitcoin no Irã, mas tem uma série de controles, uma série de regulamentações, uma série de coisas. Lógico, o pessoal não é otário. Tem aqui a declaração de um cara falando, olha só, eu acho que no final das contas o que ele está fazendo é justamente incentivar os mineradores de Bitcoin a irem para o underground, pararem de não se legalizarem. Não tem vantagem nenhuma você se legalizar. Essa ideia dos políticos de atrair os mineradores, atrair as pessoas para legalizar elas e coisa e tal, e aceitar uma criptomoeda mais legalizada com um monte de informação, não funciona. Porque em última análise, a massa crítica é muito grande. O Bitcoin é uma moeda mundial, você tem pessoas em outros países, em outros lugares, as transações acontecem o tempo todo. É impossível o governo coordenar isso. Eles querem fazer isso, eles querem ter uma forma de rastrear que carteira é de quem. Nas mineradores, é uma prática comum eles fazerem isso, eles exigirem que o minerador diga quais são as carteiras que ele tem, que ele está minerando, de forma que quando ele fizer uma transação qualquer, comprar algo de alguém, ele tem que falar também de quem que ele comprou, ou seja, aí o governo fica sabendo aquela segunda carteira, de quem que é aquela segunda carteira para quem ele mandou os Bitcoins, e por aí vai. Essa história toda tem tempo fechado, vocês sabem, né? Já está vindo aí a Taproot, que é a nova atualização do Bitcoin, que vai transformar o Bitcoin, vai melhorar muito o Bitcoin, não é uma atualização obrigatória, você só atualiza se quiser. Se você tem uma carteira em alguma exchange, ou coisa assim, ou mesmo uma carteira hard wallet, você não precisa se preocupar, você não precisa fazer nada, a atualização para você é automática, automática, quer dizer, automática vai depender da sua corretora, se ela atualizar, você atualiza também. Se você tem um full node, ou se você faz mineração, talvez você tenha que atualizar o software do seu full node, ou o software da mineração que você usa, então, é aquele negócio, é um soft fork, então você não precisa atualizar, mas recomendo, é uma atualização muito boa a Taproot, entre outras coisas, vai permitir no Bitcoin os smart contracts similares do Ethereum, né? Vai ser realmente uma coisa, o Ethereum vai ter um competidor de peso agora nesse mercado, muito embora eu ache que o DeFi já está consolidado na Ethereum, tá? Eu acho difícil o Bitcoin roubar esse espaço da Ethereum, a Binance tem tentado fazer isso, não sei até que ponto pode conseguir, ou talvez o Bitcoin seja justamente a solução para essa briga entre menores, você tem aí a Cardano, a Ethereum e a BSC querendo roubar essa, lutando por esse mercado de smart contracts, né? O Bitcoin entrando nisso pode ser o que faça diferença aí no final das contas. Mas repara, isso que eu estou falando é importante notar, essas aberturas do Estado para as criptomoedas, na verdade, são uma indicação de como eles estão se sentindo impotentes frente ao problema, eles já perceberam que eles não conseguem proibir, proibir é idiotice, o pessoal não para de fazer. Então, o que eles estão querendo fazer é isso agora, atrair as pessoas para uma espécie de criptomoeda legalizada, cheia de regulamentação, cheia de controle, não vão conseguir também. Eles ainda não perceberam o tamanho do problema que eles estão enfrentando. Eles vão perceber isso muito em breve. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.